Fala galera, beleza? Aqui é o Mestre Zetão para mais um vídeo. E o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a falar um pouco agora sobre pregação. Então a gente vai conversar muito sobre os tipos de esboço, os tipos de pregação que existem e vários outros assuntos relacionados à pregação. Então resolvi inaugurar pessoal essa playlist aqui falando um pouquinho sobre como montar uma pregação de alto impacto. Lembrando pessoal, quando eu falo pregação de alto impacto, estou falando de todo um contexto que existe para que a sua mensagem fique uma mensagem boa, uma mensagem que as pessoas queiram ouvir e elas consigam permanecer ali por horas e horas te ouvindo. É isso que é uma pregação pessoal de alto impacto. Então assim pessoal, não estou falando que a gente vai usar métodos científicos aqui para enrolar as pessoas. Nada disso pessoal, estou falando sobre a composição, a estrutura que deve ser um sermão, que deve ter dentro da sua pregação. É sobre isso que a gente vai começar a conversar a partir daqui. Então vamos lá pessoal, vamos conversar agora como montar uma pregação então de alto impacto. Resumindo, uma pregação que as pessoas queiram ouvir e elas consigam ficar ali horas e horas te ouvindo. Vamos lá pessoal, o primeiro item então de uma pregação de alto impacto é você ter... O primeiro elemento aqui é o principal pessoal, vida com Deus. Esse daqui é o principal elemento de qualquer pregação e para qualquer pregador, que é ter uma vida constante de oração e devoção a Deus. Então o primeiro item pessoal para montar essa pregação de alto impacto é vida com Deus, beleza? Então vamos lá pessoal, esse primeiro elemento é o elemento mais importante, porque a oração vai fazer com que você fale as coisas com convicção que é Deus que está falando. Então o primeiro elemento para você montar uma pregação é você ter certeza daquilo que você está falando. Além de você ter certeza, você ter confiança que o que você está falando, você está recebendo de Deus e transmitindo ao povo. Então o primeiro elemento de qualquer pregação é ter uma vida constante de oração com Deus. Esse momento pessoal vai fazer com que você pregue a sua mensagem e você não se sinta remorso, você não se sinta pressionado, você não se sinta com incerteza. E porque se você transmitir incerteza para o seu público, o público vai ver que você está inseguro daquilo que você está falando. Então a melhor forma de você ter certeza do que você está falando é você estar conectado com Deus que é o dono da mensagem, o dono do sermão. Então esse é o primeiro item pessoal. O segundo item para a gente montar uma pregação de alto impacto é justamente esse daqui. Uma boa introdução. Então vamos lá pessoal. Então você foi lá, orou a Deus, buscou a Deus, pegou a mensagem e agora você vai pregar. O primeiro item que você deve se preocupar pessoal é que é a introdução. Essa introdução ela não pode pessoal, ela não deve, em hipótese alguma, passar de 5 minutos. Então o que é a introdução pessoal? É aquilo que você vai introduzir para depois você começar o campo argumentativo da sua mensagem. Então a introdução é um elemento muito importante onde várias pessoas aqui acabam errando. Então muitas pessoas ficam na introdução fazendo agradecimentos, agradecimentos, agradecimentos e ali vai passando os minutos e consumindo o tempo dos irmãos que são um tempo valioso. Então na introdução pessoal, se tiver que fazer um agradecimento, faça um agradecimento, mas seja sucinto, não seja um agradecimento que fique horas e horas e horas ali agradecendo. Então primeiro item pessoal, uma boa introdução vai garantir para você que as pessoas comecem a te ouvir a partir dali. Então a introdução pessoal é uma parte muito importante da pregação. Aí pessoal, existem vários elementos que vocês podem usar na introdução de vocês. Me responde aqui nos comentários, vocês querem uma aula só para falar da introdução? Deixe aqui nos comentários. Se tiver bastante pessoas pedindo, a gente vai fazer uma aula só para falar dessa primeira parte que é a introdução. Então uma dica pessoal, numa outra aula a gente fala sobre isso, mas uma dica. A sua introdução é os primeiros momentos que as pessoas estão fixadas em você ainda, com atenção em você. Então se você acertar na introdução, toda a parte do campo argumentativo da mensagem e a conclusão vai ser facilitada. Então a introdução pessoal, é muito importante que você faça uma introdução boa. Se for uma introdução ali, meia boca ali, com piadinhas, claro pessoal, cada pessoa tem um tipo de humor, um tipo de mensagem. Vai começar com muita piadinha, contar a historinha da papo e dormir, da carochinha. As pessoas no final da mensagem já vão estar cansadas. E quando você for expor ali o campo argumentativo da mensagem, talvez elas nem queiram mais dar atenção para você. Então a introdução é muito importante. Um elemento que você pode utilizar na introdução, existem vários pessoal. Comenta aqui se vocês querem um vídeo só para a introdução. Então um elemento que você pode utilizar na sua introdução, é exatamente um contexto daquilo que você vai falar na pregação. Então você pode usar até perguntas. Você faz algumas perguntas e você vai discorrendo essas perguntas durante a mensagem. Um exemplo pessoal, se eu fosse pregar uma mensagem sobre a epístola de Paulo aos romanos, eu poderia falar, pessoal, será mesmo que Paulo foi casado? Será mesmo que Paulo passou por a igreja de Coríntios, ele fundou a igreja em Gálatas? Será mesmo que Paulo escreveu a carta aos romanos? Então você pode fazer algumas perguntas e durante a mensagem, aí você vai discorrer sobre esses assuntos. Então um dos elementos que você pode utilizar na introdução é perguntas. Beleza? Se você quer uma aula só sobre introdução, comente aqui e a gente vai fazer essa aula para você. Vamos lá pessoal, terceiro item. O terceiro item pessoal é exatamente esse daqui. Você tem que conhecer a cultura daquilo que você está falando, que você vai falar, a parte linguística e a parte histórica. Então o que acontece pessoal? Você vai fazer uma pregação sobre Paulo, por exemplo. É muito importante que você conheça a parte cultural daquilo que Paulo está falando. Então se você está montando ali uma mensagem sobre a igreja de Coríntios, é muito importante você entender o contexto da igreja de Coríntios para você entender o que Paulo está falando. Então dentro da parte aqui cultural é muito importante que você entenda a parte cultural. Então você vai falar ali sobre que Jesus acabou cuspindo no chão e ele foi lá, passou a saliva ali no cego e curou o cego. Se você não entende a cultura da época, se você não entende as leis, tudo que cercava ali aquele contexto, você não vai entender essa passagem. Então pessoal, quando você for montar uma pregação, estude primeiro o contexto daquela localidade, estude o contexto das passagens anteriores, aí você vai conseguir montar uma excelente pregação. Então o primeiro item é analisar aqui o contexto cultural. Como vocês já sabem, eu gosto muito de estudar a cultura judaica e dentro do meio evangélico ainda, algumas pessoas têm muito preconceito com a cultura judaica. Só que acontece pessoal, imagina você vai numa igreja, aí chega lá o pregador e está ensinando sobre Jesus. E esse pregador começa a contextualizar o que Jesus fazia, como que Jesus ia lá, fazia a construção dele, como ele era uma pessoa que trabalhava como carpinteiro, e ele começa a contextualizar a mensagem. Será que essa mensagem, pessoal, não vai ficar uma mensagem mais atrativa para quem está ouvindo? Ao invés de você só chegar falando que ele era um carpinteiro, você explica, fala, ó, Jesus era um carpinteiro, a forma que Jesus trabalhava era no período da manhã, a cinco da manhã ele levantava e fazia isso, porque é um costume comum na época. Aí você começa a explicar o contexto histórico de como Jesus trabalhava. Então as pessoas vão entrar na mensagem com você, porque você está, além de estar explicando sobre o Salvador da humanidade, você está explicando o contexto que ele estava inserido. Então a parte cultural é uma coisa que muitos ignoram, mas você que acompanha aqui o nosso canal, comece a dar mais atenção à parte cultural, beleza? Outro elemento importante, pessoal, a parte linguística. Então além de você falar sobre a cultura, é muito importante que você saiba o idioma que a pessoa ali está conversando. Então, exemplo, tem passagens do Novo Testamento que Jesus está falando em hebraico. Então as expressões que ele está utilizando são expressões hebraicas. E tem momentos que Jesus está falando, ele está falando em aramaico. E tem outros momentos que ele está conversando, ele está conversando em grego. Então é muito importante que você entenda a linguagem que o escritor escreveu a carta e a linguagem que o personagem ali está falando, beleza? Último elemento, pessoal, a parte histórica. Então a parte histórica também é muito importante. Um exemplo, a gente vai pregar sobre o João na ilha de Pátimos, o livro de Apocalipse. Então você precisa entender qual é o contexto histórico da igreja de Laodicea. Você vai pregar sobre a igreja de Esmirna, você precisa entender também o contexto ali da igreja. Então a parte histórica também são elementos que vão enriquecer ainda mais a tua mensagem. Pessoal, esses aqui são alguns elementos. Se vocês querem mais elementos para montar uma pregação de alto impacto, comente aqui embaixo, beleza? E vamos agora, pessoal, para a última parte desse vídeo, que é uma boa finalização. Então uma boa finalização, pessoal, é muito importante também. Então tem pessoas que pregam, 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 explicam a parte cultural, explicam a parte linguística, explica tudo. Só que no final não fazem uma boa finalização. As pessoas saem da igreja e falam, pô, o cara pregou bem, mas qual que foi o desfeche? Qual que foi a conclusão que essa mensagem nos trouxe de reflexão? Então, pessoal, a parte de finalização é um elemento muito importante. Você pode fazer uma boa introdução, um bom campo argumentativo e no final você pecar na conclusão. Então a conclusão, pessoal, é a parte que você vai fazer um resumo, explicando, ou chamando a pessoa ao arrependimento, ou chamando a pessoa para tomar alguma ação, alguma atitude, a pessoa tem que dar, uma resposta tem que dar para aquilo que foi pregado. Então se você pregou sobre arrependimento, ou sobre o primeiro amor, faça um apelo para a pessoa, para ela se reconciliar com Deus. Ou uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela vinha a conhecer o Evangelho. Então você precisa fazer uma boa finalização. Eu já cheguei a ver, pessoal, pessoas que fizeram uma boa introdução, fizeram um bom campo argumentativo, aí acabou a mensagem, não teve um apelo, não teve uma conclusão final, e o principal, não teve uma aplicação na vida das pessoas que estavam ouvindo. Isso é, as pessoas não tiveram uma resposta àquilo que foi pregado. Então simplesmente acabou o culto, irmãos. Eu agradeço a oportunidade e passou o microfone para aquele que estava dirigindo o trabalho. Então as pessoas falam, pô, acabou, mas e aí, o que aconteceu? Ninguém sabia exatamente qual foi o desfecho daquela história toda que a pessoa pregou. Então a conclusão, pessoal, é muito importante. E quando você for fazer uma conclusão, faça uma conclusão em cima daquilo que foi argumentado durante a pregação. Pessoal, então essas aqui foram algumas dicas, então, para como você faz para montar uma pregação. Quando eu falo uma pregação de alto impacto, pessoal, vamos entender o que eu estou querendo dizer. É uma pregação que tenha começo, meio e fim. Uma pregação que as pessoas ouvem e querem sempre estar ouvindo mais. É isso que é uma pregação de alto impacto. Uma pregação que impacte a vida das pessoas e elas sejam transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi o primeiro vídeo aqui dessa série. Deixe seu comentário aqui. Inscreva-se no canal. E o principal, pessoal, ativa o sininho. Clica ali no Bendito Ative Sininho. Ativa o sininho. E a gente se encontra na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.